Deputado Lucas Redecker. Já falo como membro da comissão e eu também tenho pedido de tempo de líder, presidente. Já foi designado pelo PSTB, se eu puder usar. Presidente, só o tempo ali estava como um minuto. Presidente, eu aprendi com o meu pai que está na parede ali levando o nome dessa comissão que quem não deve, não teme. E essa seria a maior oportunidade em que o ministro Gonçalves Dias teria para esclarecer os fatos do dia 8 de janeiro. Nós todos, e parece que é uma coincidência do destino, fomos atingidos, e que bom que fomos pelos vídeos que foram vazados, porque a verdade tem que vir à tona, com o ministro não apenas abrindo as portas para os manifestantes, mas não fazendo nada para deter os manifestantes. O que seria, no mínimo, no mínimo, a obrigação dele, mesmo que se tivesse coagido ou com medo, e naquela circunstância ele não tinha nenhuma maneira e preocupação para estar coagido, porque ele estava com poucas pessoas na sua volta, inclusive membros do GSI, que estão lá para defender a segurança do Palácio do Planalto, oferecendo água para os manifestantes. Há uma guerra aqui de narrativas, no Brasil faz bastante tempo, desde o 8 de janeiro, que dizem, não, há infiltrados da esquerda na invasão, a direita se mobilizou. Eu não vejo mais guerra de narrativas. Eu vejo necessidade de investigação. É isso que o Brasil precisa. Porque, a partir do momento em que nós temos um ofício encaminhado pelo ministro Flávio Dino, um dia antes, às 19h58, para o governador Ibanez, dizendo o seguinte, que o referido movimento teria a intenção de promover ações hostis, danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e, possivelmente, de outros órgãos, como o Tribunal Superior Eleitoral. Não seria, no mínimo, no mínimo, importante o ministro do Gabinete de Segurança Nacional, que é responsável pela segurança do Palácio do Planalto, convocar o aumento da segurança de pessoas para estarem lá fazendo a segurança do Palácio do Planalto, se o próprio ministro da Justiça diz que manifestantes tentarão adentrar o Palácio para poder quebrar e fazer outros danos materiais. E o ministro não fez nada ao contrário, presidente. O senhor que é da Polícia Federal, ele simplesmente ficou de mãos atadas, quieto, nem de mãos atadas, porque ele estava solto, de mãos soltas, limpas, recepcionando os carros da segurança do Palácio do Planalto, que estavam ali parados, quando os manifestantes vinham se aproximando, eles sumiam. E tem uma... Eu tenho uma preocupação muito grande, e foi dito aqui, se ele continua sendo ministro, estavam dizendo aqui que há possibilidade dele renunciar, se ele continua sendo ministro e comanda o GSI, ele tem o poder de comando sob as câmeras do Palácio do Planalto, sobre as provas internas dentro do Palácio do Planalto. Na minha avaliação, na minha avaliação, isso configura crime de prevaricação, que ele tinha como obrigação estar lá defendendo o patrimônio público do Palácio do Planalto, que foi nomeado para tal, e simplesmente se omitiu. E a omissão, neste caso, na minha avaliação, ela é crime de prevaricação. Nós precisamos, imediatamente, convocar o ministro, espero que ele esteja bem de saúde, espero que ele continue respondendo pela pasta, e venha aqui como ministro. Porque é muito fácil, muito fácil agora, a esquerda, o Lula, dizer para o ministro, ó, pede a tua demissão, tua exoneração, e pronto, o ministro não é mais ministro, ele vai respondendo à justiça comum, e ninguém tem responsabilidade nenhuma. Sim, tem responsabilidade. O presidente da República também tem responsabilidade, porque ele nomeou ministro, e a partir do momento que o ministro da Justiça encaminha um ofício para o governador do Distrito Federal, é óbvio que o presidente da República sabe disso. Como é que o presidente da República não vai ser avisado pelo ministro da Justiça que tem ônibus, milhares de pessoas vindo para Brasília, podendo chegar ao Palácio do Planalto, ou ao Planalto dos Ministérios, o presidente não sabe. E se eu fosse presidente da República, eu de imediato chamaria o ministro do GSI, e diria para ele reforçar a segurança, não apenas do Palácio do Planalto, mas para reforçar a segurança do Congresso Nacional, falando com o presidente do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, e não foi feito. Está claro no vídeo o encaminhamento de uma missão do ministro do GSI, General Marco Edson Gonçalves Dias, e tem que se instalar de imediato, de imediato, a CPI do 8 de janeiro. Teremos a possibilidade de quarta-feira, na sessão do Congresso Nacional, tratar desse assunto. Temos que mobilizar a todos os deputados, todas as bancadas, porque, como eu disse, quem não deve, não teme. Ué, se a esquerda foi vítima, se o presidente Lula foi vítima, eu acho que os partidos de esquerda devem ser os partidos principais a quererem a instalação e investigação de uma CPI, que vai dizer que eles são inocentes. É lógico e é claro. Agora, por outro lado, é muito estranho que o governo federal impõe sigilo às câmeras. O governo federal articula dentro dessa casa, beneficiando deputados para que retirem assinaturas da CPI. Isso é o que está posto hoje no Brasil relativo a esse assunto. E eu, como deputado federal, eu quero pedir aqui para os meus pares e colegas que nós, à frente das nossas lideranças de bancada, dos nossos colegas deputados, vamos fazer a mobilização, sim, para instalar de imediato a CPI do 8 de janeiro, que isso não é uma posição de esquerda contra a direita, um contra o outro. É uma posição de transparência para o país. É uma posição de dar legitimidade à democracia, a de fato que os movimentos que aconteceram têm comando por baixo, têm pessoas que fizeram, de fato, um movimento para prejudicar a estrutura pública, tanto do Congresso Nacional, quanto de partidos e de instituições. Portanto, essa é a minha manifestação e subscrevo aqui, presidente, a convocação do ministro. Obrigado, deputado Lucas Redeker, deputado Júnior Amaral. Três minutos. Presidente, só. Vamos lá, antes de segurar, rapidinho. senhores, hoje é um dia muito marcante dessa legislatura. Hoje se revela, ou melhor, fica ainda mais claro o motivo pelo qual este governo tem feito todos os esforços para inviabilizar essa CPMI que é tão importante. É um escárnio o que a gente pode assistir hoje e são mais de 160 horas. É apenas uma fração que foi divulgada ali pela CNN. É um escárnio, um comportamento de um ministro de Estado que se omitiu até agora, né? De repente, a gente pode tomar conhecimento de outras imagens de uma participação ativa por ação e não apenas omissão, como já está muito claro ali. é um caso grave e não me surpreende se ainda hoje esse ministro, sim, renunciar. O ministro, o ex-ministro Anderson Torres, sem indícios claros, continua preso até hoje sob tortura psicológica, com uma clara ausência de provas e indícios. Nada pode se comparar ao que foi apresentado hoje pelas imagens. a participação do ministro Gonçalves Dias no sucesso daquela depredação. Ele que já está respondendo a sindicâncias internas no próprio governo. E nós precisamos tomar conhecimento do que se trata, inclusive, essas sindicâncias. Agora me vem aqui com medo de enfrentar essa comissão para simplesmente prestar os esclarecimentos necessários se é que é possível esclarecer algo daquilo que já está posto pelas imagens e apresentar um atestado médico. Que coincidência, não? O ministro passou mal bem no dia que as imagens foram divulgadas, as imagens da sua participação. O que, para mim, se tivesse o mínimo de equilíbrio, de entendimento, deveria ser motivo para a prisão imediata dele. Ele que é conhecido, senhores, como a sombra do Lula. por tantos anos esteve lado a lado com o presidente, na guarda pessoal, inclusive. Me vem com essa de que passou mal. É necessário, inclusive, a gente apurar sobre esse atestado, sobre o profissional que está assinando. O que aconteceu com o ministro? Que coincidência, né? Será que ele comeu muita picanha lá no Palácio do Planalto? Porque no edital do Palácio do Planalto tem muita picanha, ao contrário das ruas. se tivesse comido abóbora como o povo está comendo, de repente, não tinha passado mal. Ministro, dê as caras, seja homem, como deveria ser um general de exército para prestar esclarecimento e olhar na cara do povo brasileiro. Não é nem dessa comissão, não. O povo merece a verdade. Obrigado, deputado Júnior Amaral. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.